Exercício 26 e olha, vocês tinham 3 jeitos de resolver esse exercício, pessoal. Utilizando aí o para, o enquanto ou faça, do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou utilizar aqui o para, que vai ser um pouco mais simples e mais rápido. Talvez é o que eu gosto, a minha preferência, mas vocês podem utilizar outros, tá? Ler 10 valores e escrever quanto desses valores lidos são negativos. Pessoal, a pegadinha aqui, eu falei que ele era difícil, né? Na verdade, é você realmente pensar a lógica e saber como ela, como você pode chegar aos resultados, aos números negativos, né? Mas ele não é assim tão difícil, tá bom? Então eu vou colocar aqui inteiro, tá? Vamos supor que a gente vai trabalhar com números inteiros. E vou declarar essa variável como negativos, tá bom? Vou inicializar ela aqui como zero, tá? Ela vale zero. E vou utilizar a função para, o método para. E para o que, pessoal? O que a gente precisa pensar aqui agora? A gente vai ter aqui um contador, certo? Que é igual a 10, pode ser? Pode ser 10, né? A gente sabe quantos valores a gente vai ter que ler. A gente vai ter que ler 10 números, tá? Depois a gente faz um ponto e vírgula e a nossa condição. A nossa condição será, enquanto o contador for maior ou igual a zero. Não, a zero não, né? A 1. Porque aí ele vem de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, até chegar no número 1. E agora, em vez de aumentar, né, pessoal, o nosso contador, ele vai ir diminuindo, tá bom? Então, contador menos, menos. Aqui dentro do nosso escopo, do nosso para, a gente vai colocar algumas coisas. E a primeira delas é a pergunta, né? A gente precisa fazer aqui uma pergunta ali para a pessoa escrever esses 10 valores. Então, eu vou colocar aqui, escreva, digite um valor, digite o número, assim, beleza? Dois pontos, bonitinho. E aqui embaixo a gente vai fazer um leia, né, pessoal? E aqui eu vou fazer leia num, tá? Então, eu preciso de mais um número aqui, ó. Vamos declarar mais aqui, num. Ou pode ser, não, vou utilizar o negativo, né, pessoal? Eu já tinha criado aqui o negativo para utilizar negativos, beleza? E agora, depois disso, pessoal, a gente já está lendo esses números, tá? O que a gente precisa saber agora? É se o número é ou não maior... Maior o quê, pessoal? Que zero, ou menor que zero. Porque se ele for menor, ele é negativo, e se for maior, ele é positivo. Então, a gente vai fazer um C. C, vamos lá, negativos. Vou mudar aqui, pessoal. Vou fazer como um número mesmo para ficar mais bonito para vocês. Eu acho que a gente vai precisar dos negativos depois. Então, eu vou deixar ele ali, na verdade, e vou colocar aqui num mesmo, tá? Vou colocar aqui num, leia número, porque daí fica mais certo com o que a gente está fazendo. Se o número for maior, e vou considerar o igual a zero também, tá? Porque ele é um positivo, digamos assim. Se o número for maior ou igual a zero, a gente vai colocar aqui... Na verdade, a gente pode fazer ao contrário, né? Se o número for menor ou igual a zero, então ele vai dar verdadeiro se for um negativo. A gente vai colocar aqui, ó, negativos mais mais. Vocês entenderam, pessoal? Eu estou somando. Toda vez que um número é menor que zero, eu estou somando um. Para a gente saber quantos números são negativos, tá? É somente isso que a gente vai fazer, pessoal. E aí, aqui, depois que sair do para, depois que a gente terminar esse loop de dez vezes, a gente vai escrever negativos, tá? Vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem, deixar mais bonitinho. Vou escrever assim. É... Teve... Na lista... Espacinho... Concatenização... Concatenação, né? Tantos números ali, né? Teve na lista oito... Vamos supor, oito números negativos. Beleza? Olha lá, pessoal. Vamos rodar isso aqui e ver se está funcionando. E deu um erro. A computador... A pariável computador não foi declarada. Ah, é verdade. Eu não declarei ela aqui também. E agora vai. Então, digite um número, pessoal. Vou digitar aqui cinco, que é um número positivo. Menos dois. Menos cinco. Menos três. Menos cinco de novo. Então, a gente digitou quatro negativos. Agora, eu vou digitar os outros todos positivos, tá, pessoal? Oito, seis, quatro, nove. E nove de novo. E olha lá. Teve na lista quatro números negativos. Foi isso mesmo, pessoal? Foi, né? Aqui, ó, os quatro números que a gente acabou digitando. Tá bom? Exercício 26. Deu um pouquinho mais de trabalho. Tivemos que pensar um pouco mais, mas não foi tão difícil assim, certo? E agora a gente vai pensar aí no nosso próximo exercício, o 27. Seguindo nossa mesma lógica do exercício anterior, vocês vão agora ler dez valores e escrever quanto desses valores estão no intervalo entre dez e vinte, tá? Incluindo o dez e o vinte. E quantos deles estão fora do intervalo? Como que vocês vão resolver isso daí? Possem aí como vocês resolveram, se vocês fizerem diferente, porque agora vocês têm essa opção de fazer diferente. Vocês podem fazer utilizando vários métodos de looping, tá bom? Então, quero ficar... Estou curioso pra saber como vocês estão fazendo e eu quero que vocês deixem no comentário aí. Beleza? Galera, delay, né? Curtir já é obrigatório, beleza? Compartilha aí com seus amigos, manda pros grupos da faculdade se você tá aprendendo lógico de programação, porque juntos a gente vai crescer muito mais. Valeu, galera!